Bora conferir os principais lançamentos de games de setembro, então fica ligado aí! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos nerds aí de games, filmes e séries, né? Bora então pra essa lista aqui dos games que a gente mais tá aguardando pro mês de setembro, que a gente separou aqui pra vocês já começando. No dia 2 de setembro a gente tem o lançamento de Pathfinder Wrath of the Ritus pra PC. E esse é um game pra galera que curte uma experiência clássica ali de RPG isométrico, num estilo que lembra bastante o Baldur's Gate, né? E o Pathfinder, inclusive, é um sistema de regras e RPG que surgiu a partir do Dungeons & Dragons. O game tem mais de 25 classes ali, cada uma com várias subclasses, raças, skills e por aí vai, né? E ele se passa no mesmo universo do primeiro game, que é o Pathfinder Kingmaker. Mas não precisa ter jogado o primeiro pra jogar esse aqui. Aí no dia 10 de setembro a gente tem o lançamento do Life's Strange True Colors, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Stadia, Switch e PC. E esse é um dos games que a gente mais tá esperando pra esse ano, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Alex, que se muda ali pra uma cidadezinha de Haven Spring, no Colorado, pra se reunir com o irmão dela, o Gabe. E eles passaram anos separados depois que eles foram mandados pra orfanatos diferentes, né? Mas aqui, como todo Life's Strange, né? A história, ela é mais complexa do que ela parece, porque a gente vai ter ali várias camadas narrativas escondidas, né? A Alex, ela tem o poder de sentir o que os outros sentem, né? Enxergando ali pensamentos breves por meio de auras coloridas. Daí o nome do game, né? True Colors, que também é uma gíria em inglês, né? Que significa que quando a gente vê as True Colors, as verdadeiras cores de alguém, a gente enxerga quem aquela pessoa realmente é. E outro game que vai sair nesse dia também é o Lost in Random, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game de fantasia naquele estilo conto de fadas ali, com um visual que me lembrou bastante, né? As obras do Tim Burton. Aqui a gente vai conhecer o reino de Random, que é governado ali por uma rainha má, e a gente vai embarcar numa jornada pra salvar a nossa irmã nesse reino. O roteiro do game, ele foi escrito pelo Ryan Nohr, que venceu ali vários prêmios Eisner. Então a gente já deve esperar uma boa história aqui do jogo, né? Agora um ponto muito negativo é que a EA não tá lançando esse game com localização pra português brasileiro. O que pra mim é lamentável. Aí outro game que vai sair nesse dia também é o Tales of Arise, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é o novo RPG de ação da Bandai, em que a gente ali controla um grupo de abertureiros, cada um com skills diferentes. E o estilo de combate não é por turnos, é em tempo real. Naquele estilo em que a gente ali tá andando pelo mapa, encosta no inimigo e aí começa o combate. Pelo que deu pra ver, né? O visual do game ele tá bem bonito, então eu fiquei curioso pra testar a demo que eles já disponibilizaram antes do lançamento. Aí no dia 14 de setembro a gente tem o lançamento do Deathloop, que vai sair pra Playstation 5 e PC. E aqui a gente controla o Colt, né? Que é um cara que acorda ali sem memória numa praia, e aí ele descobre que ele tá preso num loop temporal. Ele revive ali o mesmo dia várias e várias vezes. E aparentemente pra escapar desse ciclo, ele vai ter que matar os visionários, né? Que é um grupo ali de oito pessoas que tem o controle sobre a ilha de Black Reef. Se a gente não conseguir matar os oito antes de a gente morrer, ou se o dia acabar, o ciclo começa ali desde o início tudo de novo. Pelo que deu pra ver, a gente tem elementos ali de roguelike, porque dá pra fazer melhorias permanentes nas armas e no personagem antes de a gente morrer. Mas a gente também tem alguns elementos soulslike, porque se a gente morrer, a gente pode voltar pro local da nossa morte e coletar o resíduo, né? Que é um recurso ali que a gente derrubou. Aí no dia 17 de setembro tem o lançamento do Aragami 2, que sai pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E o game aqui, ele é focado em ação furtiva e a gente precisa usar os nossos poderes e as nossas técnicas de assassinato pra matar os inimigos, né? Ele também tem um sistema de progressão ali pra gente upar as skills, as armas e as armaduras. E olha só, eu não cheguei a jogar o primeiro Aragami, mas eu fiquei curioso pra testar esse game, né? E o maneiro é que o game vai tá no Xbox Game Pass no lançamento. Aí no dia 21 de setembro a gente tem o lançamento do Kina Bridge of Spirits, que sai pra Playstation 4 e 5 e PC. E tá aqui, né? Um dos games que a gente mais tá esperando pra esse ano. Desde os primeiros trailers que a gente viu do game lá atrás, né? Já nos chamou de mais atenção o visual do jogo, que tá muito bonito, né? A equipe do estúdio Amber Lab, apesar de ser bem pequena, né? Já tem bastante experiência com trabalhos na área de animação, né? O que explica o visual do game, que lembra em alguns momentos as animações da Disney. Aqui a gente vai controlar a Kina, que é uma guardiã espiritual que vai precisar purificar o mundo com a ajuda dos Rots, que são umas criaturinhas ali que vão nos acompanhar na jornada. E quem quiser conferir o game, eu já adianto pra vocês que a gente vai ter lives dele aqui no canal. E outro game que vai sair nesse dia também é o World War Z Aftermath, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, e também pra PC. E esse game é uma versão melhorada do World War Z, né? Ele inclui aqui tudo que tá na versão Game of the Year Edition do World War Z, e algumas novidades, né? Como personagens novos, locais novos, um sistema de combate corpo a corpo, zumbis novos e ali um modo em primeira pessoa também. E essa versão também vai ter melhorias pros consoles da nova geração, né? Agora rodando a 4K, 60 FPS, no Play 5 e no Xbox Series S e X. E ó só, quem já tem o game vai poder fazer o upgrade pra essa versão Aftermath por um custo ali adicional. E aí no dia 23 de setembro a gente tem um lançamento bem aguardado pela galera, que é o Diablo 2 Resurrected, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch e PC. E essa é a remasterização, né? De um dos maiores clássicos do gênero ali de RPG, naquela pegada Dungeon Crawler, né? A gente já teve a oportunidade de testar a beta dessa remasterização aqui no canal, e o visual do jogo tá incrível, né? Ainda mais se a gente compara ele com o game original. Agora a gente vai ter a possibilidade de jogar o Diablo 2 em console também, né? Eu confesso que eu estranho um pouco o gerenciamento ali de inventário usando o controle, mas provavelmente é uma coisa ali que a gente deve acostumar com o tempo, como foi também com o Diablo 3. E aí no dia 24 de setembro a gente tem o lançamento da versão do diretor de Death Stranding, que vai sair exclusivamente pra Playstation 5. E essa é a versão melhorada do Death Stranding, né? Que foi um dos games que a gente mais curtiu lá em 2019. Inclusive a gente fez a série completa dele aqui no canal. E agora o game vai poder ser rodado em 4K a 60fps. E nessa nova versão a gente vai ter ali mais armas, equipamentos, veículos, alguns modos novos e áreas novas pra explorar também as novas histórias que essa versão vai ter. Eu achei muito louco ali o modo de corrida que eles adicionaram, né? Além disso a gente vai ter novos tipos de transporte, como o Jetpack, que já deu pra ver num trailer que eles liberaram. E o que eu achei maneiro é que o game vai aproveitar bastante os gatilhos adaptáveis do controle DualSense, agora com resistência personalizada. E outro game que vai sair nesse dia também é o Lost Judgment, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series. E aqui a gente controla o Yagami, né? Que é um ex-advogado e detetive particular que precisa investigar um assassinato. O game é um spin-off da série Yakuza e uma sequência do game Judgment. Então a gente deve ver alguns cenários desse universo, como o distrito de Kamurocho do Yakuza e regiões ali do Yakuza Like a Dragon e do primeiro Judgment. Pelo que deu pra ver da gameplay, a gente vai ter muito combate ali, investigação e exploração usando bastante parkour. E quem comprar a edição Deluxe ou a edição Ultimate do game na pré-venda, né? Vai ter acesso antecipado ao jogo três dias antes do lançamento. E aí o último game que a gente separou nessa lista aqui de games mais aguardados de setembro é no dia 28 de setembro o lançamento do New World pra PC. E depois ali de vários adiamentos, né? Tudo indica que o New World vai ser lançado esse mesmo. Sem dúvidas é um dos games que a gente mais tá esperando esse ano. A gente já teve a oportunidade de testar esse MMO da Amazon na prévia que rolou em 2020 e recentemente na beta que rolou aí nas últimas semanas. Pra quem curte MMO RPG com foco ali grande em exploração, coleta e crafting, esse game ele tá bom demais, né? Nos dias que eu tive a oportunidade de jogar, eu passei horas e horas zupando o personagem ali, nem vi as horas passarem, como eu comentei com vocês, né? E eu curti demais o sistema de progressão do game, né? A liberdade ali de poder testar várias armas, vários estilos de combate diferentes no mesmo personagem. Sem contar o visual do game que tá muito bonito. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora de setembro que a gente separou pra vocês? Comentem aqui pra gente saber qual dos games que vocês mais estão aguardando e até a próxima! E aí, até a próxima! E aí, até a próxima! E aí, até a próxima!